Eu já odeio esse lugar. Tipo, eu não posso entrar com a minha bolsa, as cubanas podem. Aí eu tenho que entrar com a minha câmera pendurada no pescoço, o que é muito pior, porque todo mundo vê a minha câmera. Eu odeio esse lugar. E com o dinheiro e o celular na mão. Merda. Olha isso. Eu fico muito mais insegura com a minha câmera pendurada. Tchau.